Fala galera do Caramba da 2 Vendo, mais um vídeo pra vocês, dessa vez vamos falar de luvas GK12 Esse modelo mano, é o Panther, que pra mim é o melhor modelo, é a melhor luva da GK12 Ah, é mais a Alien, é mais a Viper, mano, pra mim essa aqui em termos de grito durabilidade é a mais top, é a mais brava Cara, e você pode comprar a sua com descontão, vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo Pra você ir lá e comprar com o menor preço do Brasil, mano, usa o cupom do canal do 2 Vendo Você pode comprar a sua com descontar, mano, pra mim é uma das luvas mais baratas de melhor construção que tem hoje no mercado E essa aqui eu já usei, vou falar tudo pra você o que eu achei e o que eu não achei dessa luvinha agora, nesse review completo Então fica por aí, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha os vídeos Tamo junto, solta o vinho Galera, olha só, essa luva eu já usei Eu já usei no treino, já usei no jogo, sem lavar, sem nada, já lavei e mano, vou te falar um negócio Olha isso, continua o chiclete da luva A luva tá grudando, mano, grudando depois da primeira lavagem Tá muito melhor do que quando eu tirei do plástico, é isso mesmo E eu já usei duas vezes e a luva tá intacta, mano, olha só, a luva tá zero bala, como se eu tivesse tirado do plástico Agora não tem desgaste nenhum e eu já fiz um treino, já fiz desafio, já fiz teste de hipnotank, já fiz jogo E a luva, mano, não teve desgaste, cara, olha isso Pra mim, mano, da GK12 é a mais resistente Ela é mais resistente do que a Viper E também achei mais resistente também do que o modelo Alien Com certeza mais do que do modelo Alien A do modelo Alien, eu achei um látex muito mais sensível Esse aqui é um látex mais firme E cara, esse látex azul, pelo menos, que eu testei, é brabo Não posso falar do vermelho, nem do preto, das outras cores que tem Porque eu testei o azul, mas esse aqui, látex azul, resistência, durabilidade, conforto e grip Tem de montão Tanto que o teste de hipnotank eu fiz, vocês viram aí Mano, nem precisei lavar, já foi direto do pacote pro tanque E se comportou muito, 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 muito bem, beleza? Então, teste de hipnotank já foi, fiz o review E você pode comprar essa luva e outras duas cores também no site que eu vou deixar pra vocês Ou também na Real Games com a gente aqui, beleza? Mas aproveita a promoção no site da GK12 LuvasGK12.com.br Compra lá que tá na promoção de R$350,00 por apenas R$289,00 Cara, e você tem como parcelar, ainda dividir no cartão, ainda usar o cupom Beleza? Então, vem comigo pra você ver as outras cores que tem, né mano? Galera, além da lua em azul, da Blue Nós temos a dourada e a vermelha que eu achei muito linda Eu fiquei na dúvida de pegar a dourada pra combinar aqui com esse uniforme De pegar a azul, de pegar a dourada Mas mano, eu tenho muito chuteiro azul Eu adoro a azul com preto E peguei a azul com preto Mas mano, essa aqui Caraca, ia ser top também Ia ser linda Vamos tirar o pacote pra você ver como é que ela fica Um, dois, e Uou, uou Caraca, mano do céu Olha como essa luva tá bonita, velho Muito bonita E ó, eu vou falar pra vocês as especiações técnicas dela que eu achei impressionante Corte híbrido, como vocês podem ver Gecko com Roofing negativo Cara, bacana pra caramba Olha só a pretona de palma preta Como é que tá bonito também Mano, eu tô na dúvida ainda Se eu vou viajar eu vou ficar com uma dessa aqui, ó Beleza? Olha que coisa linda E combina pra caramba com o uniforme dourado aqui da escola de goleiro de Rio de Fora Aqui de Minas Gerais, mano Top demais, hein? Ó, já medi Quatro milímetros Brabo demais Látex alemão mesmo Chiclete Gostei Coisa linda E vamos falar das especiações técnicas, né galera? Pera por aí Vamos lá galera, falando um pouco da luva pra vocês verem aqui como uma luva é, ó Ela tem injeções de silicone na zona de soco na parte de cima Um lático sintético aqui na parte dos dedos Na parte de cima também dos dedos As vidas GK12 emborrachada de alto relevo em 5 milímetros de espessura Muito legal Escrito Goldkeeping Glover Modelo Pro, tá? E a injeção de silicone muito bacana Em cima desse neoprene De muito boa qualidade Dupla camada Tem a camada ainda de tecido interno mais espuma Então, mano É uma camada bem grossa Mas não deixou a luva tão pesada quanto a Allen Eu achei que ficou mais leve do que a Allen, tá? Lembrando que na parte do dorso ainda de peça única Nós temos aqui ainda o velcro Na parte de cima Uma cinta de duas voltas de 6 centímetros Olha que legal Bem grossa aqui, ó 6 centímetros de espessura Velcro macho de ótima qualidade Velcro fêmea na parte de baixo Você pode personalizar também Como você quiser aqui em cima do velcro fêmea, tá? Muito legal Uma ponta de borracha Que eu achei que é engrandona, né, cara? Eu não gosto muito Porque costuma, às vezes, em um tempo Rebentar aqui essa parte De puxar e estourar Mas tá muito bonita O modelo escrito aí, ó Que é o modelo Panther Pra vocês que gostaram da luva Tá muito bonita mesmo Essa aqui é um tamanho 9, tá? Eu peguei tamanho 9 Minha mão é 9 Eu usei 9 Então, 9 não ficou melhor A 10 ficou um pouquinho larga Na parte de cima Sobrou um pouco de material Sobrou um pouquinho na ponta dos dedos também A 9 pra mim ficou 100% E muito, muito fácil de calçar Muito mais fácil de calçar do que a Allen Então, mano, gostei demais desse modelo da Panther, tá? Muito melhor do que a Allen Pra mim, em minha opinião Comparando com as luvas da própria GK12 Eu gostei mais do modelo Panther, tá? E tem muitas cores legais pra você comprar Esse lápis azul é impressionante Olha que top Já medi 4 milímetros de espessura Até passou um pouquinho Mas foi mixaria Então vou manter os 4 milímetros 3 milímetros de espuma Pra maior amortecimento O corte aí, ó Que você pode ver Que é um whole finger negativo Na parte de dentro aqui, né? Mais o flat na parte de fora aqui Bem legal mesmo Esse corte whole finger Eu gosto bastante Porque abraça bem o dedo Na hora de fazer a defesa Principalmente no dedão Tá mais fino do que a versão anterior Achei que ficou mais próximo do dedo Então não tá muito balão Não sobra muito no dedão Tem venote na parte de dentro Pra você ajudar aí A não romper a sua luva Beleza? Área de abrasão em látex natural Muito bom também Uma área de abrasão Bem bacana Proteger a luva Corte híbrido, tá galera? Whole finger Whole finger Nos dedos externos aqui Você pode ver Que faz a volta No dedo todo Isso é brabo demais Isso é muito top Isso eu gosto demais E aqui no meio dos dois dedos O negativo Que você vai ver Que futuramente Vai dar um desgaste natural Aqui na ponta de cima Por isso que eu não gosto Tanto do corte negativo Mas mano Tendo o whole finger Nos dois dedos A ponta Cara É coisa linda Pra calçar a luva Olha que legal Tem um elástico Olha só Um elástico muito bom De ótima qualidade Na parte de baixo Que ajuda muito você a calçar Não tem nada impedindo Que você calce a luva Então ficou muito mais fácil Que a Alien Porque a Alien Vem um material aqui Costurado Então fica um pouco Mais difícil de calçar mesmo Então assim A minha preferência Da minha escolha Essa aqui pra mim Ficou muito mais legal Gostei mais aí Na minha opinião Tá bom? Não que a Alien Seja ruim Mas eu gostei mais Até porque ó Corte híbrido pra mim É melhor que o corte Totalmente em negativo Tá? Mas lógico Que a gente gosta Isso aí é gosto Isso aí é preferência minha Pode não ser a sua Mas assim No meu gosto Eu gostei mais Do modelo Panther Então se você gostou Da Panther Também já vai Comprar a sua No link Vou deixar pra você Na descrição Tá joia? Dá aquela moral pro canal Usando o cupom do canal aí M32V Mano Não tem muita coisa Pra falar da luva Então vamos colocar Mais a luva aqui na mão Vamos fazer o teste De grip E vamos ver Como é que fica Fácil de calçar Olha como fica Fácil de calçar Com esse elástico Olha galera Tem silicone interno Luva premium Luva braba Fácil de calçar A nove ficou perfeita Na minha mão Então a 10 ficaria grande Então você que usa 9 Pode comprar o 9 19 centímetros e meio Aqui ó Pode comprar o 9 Que vai servir legal Quem usa 10 Compre o 10 Compre o tamanho Regular dessa luva Não compre a mais E nem a menos É bom você ver o vídeo Antes de você comprar Ajuste da luva Perfeito Conforto Sensacional E vamos testar o grip Agora pra você ver Se presta ou não Presta Cara Olha que grip Fantástico Cara Mão esquerda Eu nem tenho tanta facilidade E olha como você Segura a bola Com muita facilidade Muita mesmo Ó Vou jogar com a mão direita Porque a mão esquerda Pra jogar é ruim Já quebrei uma lâmpada Uma vez Por causa disso Vamos ver Ah Dá também Mão esquerda também É boa Tá que pariu Mano do céu É muito top a luva GK12 No canal do 2Veno Mais uma luva Top Braba É o menor Custo benefício Que eu vejo de luvas Hoje no mercado Então você pode Entrar no site Comprar a sua Garanta logo a sua Porque acaba muito rápido A promoção vai acabar Ela é 350 reais E tá menos de 300 reais No site Com frete gratis Pra todo o Brasil Então corre Garanta a sua Porque vai acabar Você vai ter que pagar 350 Vai perder a promoção Então não perca tempo Compre a sua agora E já deixa aquele like aí E se você comprou Uma GK12 Gostou Fala pra mim Qual o modelo que você mais gostou Qual mais agradou Eu gostei da azul E você Qual gostou mais Da vermelha Da azul Ou da dourada Fala pra mim Qual que você compraria Comenta Nesse vídeo agora Qual luva Que você escolheria Pra sua coleção Eu escolhi a azul E você Qual dessa Você escolheria Fala pro canal Mito 2 Venom Deixe aquele like Bastante comentário Fala o que você precisar Que a gente responde Pra você Que venha fazer parte Dessa família Do canal Mito 2 Venom Beleza Obrigado mais uma vez Tamo junto Até o próximo vídeo Nós estamos vendo Tchau Nós somos Venom Tchau 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 Tchau